O Galaxy 500 contava com uma grade dianteira distinta das demais versões, caracterizada por filetes horizontais estendendo-se de uma lanterna dianteira a outra, contornando os quatro faróis. Por sua vez, o LTD e o Landau possuíam uma grade dianteira com filetes verticais sem contudo circundar os quatro faróis. O vidro traseiro conservava seu tamanho reduzido apenas na versão premium do Landau, que era comercializado exclusivamente na cor prata-cinza acompanhada de um teto de vinil da mesma tonalidade. O interior agora conta com tecidos mais finos, como o veludo inglês e jacquard inglês no Landau, além de tapetes de alta qualidade. Além de todas essas mudanças, recebeu um novo motor que já equipava o Ford Maverick, o 302 Windsor, que foi erroneamente chamado de canadense por ter unidades exportadas para o Brasil, pela Ford Motor Company via Canadá. O novo motor trouxe grandes mudanças ao carro, um 5.0 litros, 4.950 centímetros cúbicos, que gerava 199 cavalos e velocidade máxima em torno de 165 km por hora na versão manual e 155 km por hora na versão automática. A grande maioria dos motores 302 da linha Galaxy foi construída na planta 1 da Ford em Cleveland. Em março de 1978, começou a produção da então conhecida série 2 do Galaxy. Esta edição trazia várias melhorias e atualizações, incluindo um novo volante de quatro raios, cintos de segurança retráteis nos bancos dianteiros, pneus radiais, faróis de iodo, limpadores de parabrisa com funcionamento intermitente e um parabrisa laminado. Além disso, a estética interna foi atualizada, com um novo padrão de estofamento, desde a estrutura até o tecido. No aspecto mecânico, a suspensão foi recalibrada com novos amortecedores. Adicionalmente foram introduzidas novas opções de cores, como o cinza executivo metálico, exclusivo para o modelo Landau. O ano de 1979 marcou o fim da produção do Galaxy 500, que recebeu novos acabamentos e grade plástica preta. O carro agora tinha ignição eletrônica e ar-condicionado integrado no painel. Além disso, foi equipado com um novo carburador Venturi variável destinado a proporcionar maior economia de combustível. No entanto, devido à qualidade da gasolina brasileira adicionada com álcool, o ajuste do carburador mostrou-se quase impossível. O modelo de 1979 foi concluído com a produção de aproximadamente 250 Landau na cor Bordeaux Scala Metallic, como uma edição especial para comemorar os 60 anos da Ford no Brasil. Esses veículos utilizavam o carburador BGD-FV444 para os motores Y-Block 272 e 292, além do 302 a álcool. O modelo 302 a gasolina, produzido entre 1976 e 1983, utilizava o motor Kraft Conventure fixo, com exceção do modelo de 1979 mencionado antes. Em 1980, apenas os modelos LTD e Landau estavam disponíveis. Devido à crise do petróleo, foi lançada uma versão movida etanol com um enorme tanque de 107 litros, que passou a responder pela maior parte das vendas. Este ano também viu a introdução da renomada cor Classic Blue para o Landau. Acrescentando um toque extra de classe ao carro. Anteriormente exclusivo da frota de carros da Ford atribuída à sua presidência, os refletores vermelhos nas extremidades traseiras foram modificados para serem iluminados quando as lanternas traseiras fossem acesas. Além disso, o porta-malas foi introduzido um dispositivo com mecanismo de abertura interna. Em 1981, as luzes de ré foram novamente integradas às lanternas traseiras, desta vez ocupando a posição onde ficava o terceiro par de lanternas traseiras até 1980. Uma suspensão recalibrada e novas pinças de freio também foram adotadas. A produção do LTD Terminou em 1981 com apenas uma unidade conhecida modelo 1982. No ano de 1982, a única versão disponível do Ford Landau passou a ser o modelo topo de linha, sem muitas alterações significativas. Em agosto de 1982, a produção do último modelo anual começou, apresentando as famosas calotas fixadas com parafusos, na versão de 1983. Depois da crise petrolífera de 1979, uma queda gradual nas vendas foi observada, de 5 mil unidades vendidas em 1979, para cerca de 3 mil em 1980, e pouco mais de mil em 1981 e 1982. Diante disso, a Ford do Brasil enviou uma carta a todos os seus concessionários em 14 de janeiro de 1983 informando que a produção do Galaxy Landau seria encerrada no final daquele mês. O último exemplar do Galaxy brasileiro foi produzido na linha de montagem do Ipiranga em 3 de fevereiro de 1983. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se. Obrigada. Até mais.